Muito bem-vindos a mais um episódiozinho, olha só gente, vocês viram o que tem de errado aqui? Se liga aqui, pra quem acompanha a série né, PSG 3x0 no Santos Antiene, vídeo passado, Mbappé em destaque O cara tá machucado mano, o cara vai ficar o ano todo fora, a temporada inteira E aí M bota ele aqui na foto, tá de sacanagem, tirando meus méritos Enfim, vamos ao que interessa, já deixa o likezão, não se esqueça de se inscrever no canal rapazada Dá uma olhadinha pra ver se você tá realmente inscrito, ativa os sininhos e olha aqui o calendário tá Temos Liga dos Campeões, temos Mônaco e outros jogos importantes Outra coisa da hora pra você fazer é me seguir no Instagram, dá aquela força gente, estamos chegando a 200k lá tá E eu acho que a gente já pode começar com tudo, indo pro jogo aqui contra o Clube Bruges Ele tá zerado até o momento, não tem um ponto na Champions League, fase de grupos E a gente tá com 9 pontos, a gente tá amassando e estamos indo em busca do nosso sonho de conquistar a Champions pelo PSG Tirar a zica de vez do PSG Agora uma coisa interessante, olha quem tá jogando lateral esquerda, tio Ameni Vai dar certo? Não sei, vamos ver Bola rolando, pelota rolando né mano, pelota rolando aí nesse gramado maravilhoso Gramado padrão FIFA Olha só gente, vocês estão ligados né, que o meu maior objetivo é fazer 100 gols numa temporada Vamos ver se a gente consegue, todo episódio eu tô tentando marcar mais gols Episódio passado a gente quase meteu 3 retreats seguidos Foi insano, vamos ver se a gente... Eita, vamos tomar o gol já, tira daí pô Ai Leão, não tocou legal, deu uma deixadinha bonita com o Leão agora, vai Leão, se manda Se o Leão se mandasse... Nossa, deu sorte ainda mano, não sei como deu certo isso aqui Vai De Jong Bateu cruzado, nossa De Jong, mas bateu muito mal Leão toca pro Lucas Tentei aqui o balãozinho Ai, era em mim De Jong Eu errei, mas se ele solta a bola em mim ali mano, ele ia entrar na cara Boa Pedaladinha pra seleção com a defesa muito alta, muito alta Se manda o Lucas, se manda o camisa 10 Vai invadiar, vai bater Vai bater, vai fazer Gol Vai pra torcida, ele marca Ele marca Já abre o placar do PSG A gente já tinha que ter boas oportunidades antes de tentar uma finalização mais perigosa Algo do tipo, mas não tinha encaixado o passe Agora não teve jeito O homem invadiu, tira do goleiro, jogada característica, arrancada 1x0 pro PSG Boa bola, hein Opa, deu um perdido no 94, ali se manda Lá vai o camisa 10 Tem a chance, vai bater, bateu firme Golaço GOOOOOOOL Desce, botou na frente, é difícil parar A gente deu uma tiradinha ali do 94 Tava marcando lá em cima Já era, filho Botou na frente Não desperdiçamos a chance, né Batemos bem demais Início maravilhoso Gol aos 21, agora aos 31 Só falta marcar agora aos 41 e fazer um head-trick já no primeiro tempo Ia ser coisa linda Leão, tempo do lançamento A gente consegue ganhar no domínio? Não, marcadora que foi bem, pô Ai, que bola perigosa Donnarumma Dividiu e pegou Vamos, vamos, vamos embora Vamos embora, já botou na frente Lá vai, lá vai Puxou Vai fazer Tá lá GOOOOOOOL Ele vai massacrando o Clube Brugge Massacrando, mano Arrancada perfeita, a gente não errou uma finalização O que é raro, tá ligado? Porque a gente cria pra caramba nos jogos A gente sempre perde um gol feito ou outro Nesse aqui não teve jeito Três chutes na cara, três gols 3x0 já teve no head-trick aqui, hein Chormeni, lá vem ele Olha como ele tá jogando bem Aparecendo bem aqui Chormeni Quase marcou, cara Jogando de lateral Esquerdo o cara tá jogando muito Melhor que nossos laterais Agora ficou um buraco aqui também, né O cara não conseguiu voltar Eu até tentei ajudar ele também Não consegui ajudar Lá vem o Clube Brugge Pode marcar Bad, cruzou Marquinhos Marquinhos, maravilhoso A gente vai, briga e ganha ainda, ó Tá impedido, não? Tá impedido, não Que bolão Rafael Leão, tem a chance dele Lá vai Leão Vai fazer Não, Leão Não Não, não, não E pior que não é É meio raro ele perder um gol assim na cara do gol, mano Geralmente ele chuta e faz Adiantou demais Igual tinha uma menina Deu uma adiantada ali na última hora Acabou perdendo o gol Olha a batida tomando Olha a batida tomando Sujou o placar Tava tão lindo 3x0 3x1 Clube Brugge diminui Quem foi que fez? É aquela velha história, né Quem não faz leva A gente perdeu um gol ali agora mesmo Com o Rafael Leão e o Tio Ameni O Clube Brugge vai Cruza Briga pela bola Bate bonito E marca Quem fez foi o Maggiore Ih Olha a bola voltou pra gente Que golaço Ele faz Um golaço Quero ver a força disso Vamos ver, gente A bola quicou Quando o Kik vai mais forte Mano, nem esperava, tá Caraca, nosso recorde 163 km, mano Foi o nosso recorde De power shot Com certeza Uma batida muito forte Numa saída errada do goleiro, mano Que batida linda Até como oração foi um pouco diferente O goleiro entregou a paçoca A bola meio que explode No peito do Leão Vem pra gente O domínio E aí, mano Eu acionei o power shot Olha lá Que batida poderosa 163 km Foi o nosso recorde, mano Realmente Um chutaço E quem acompanha o canal A gente já fez alguns reacts De power shots, né E a gente viu Que quando a bola vai assim Quicando Ela vai mais forte Que o normal Não sei porquê É alguma parada Que a EA botou no FIFA Talvez um bugzinho Porque se ele pega E não vai no chão Assim quicando Não vai tão forte Quando vai quicando Vai mais forte E ela foi quicando Sem chance nenhuma Pro goleirão Rapaziada Nessa câmera aqui É sensacional A bola vem lá de cima A matada agora é linda E antes de chutar Ele dá uma olhadinha Pra ver onde o goleiro tá Ele dá uma olhadinha Ele dá uma olhadinha no goleiro Agora vai E solta o pé Lindo gol E detalhe, né A gente marcou 4 gols 4 gols já no jogo Dá tempo talvez De fazer mais umzinho O Vela já tocou pra gente Deu uma dominada Mano, a defesa dele Está muito alta Mas muito Lá vem ele Driblou Ah, o goleiro foi muito bem Nossa, era o quinto Bom, se eu não perder Um golzinho desse Por episódio, né Não sou eu, né Gente Que droga, velho O goleiro foi muito bem Não caiu no meu drible ali Já vamos pra mais Já vamos pra mais De Jong Tentou o passe Tocou mal De Jong Já domina driblando Já toca no De Jong Boa bola De Jong tocou errado de novo É isso 4x1 Com um show do camisa 10 E um baita golaço E o nosso recorde Power shot, né O que é maravilhoso E rapaziada Ganhou um prêmio aqui O melhor jogador do mês de outubro Interessante, hein Bem interessante isso aqui A gente tem jogado muito a bola mesmo E agora a gente foi recompensado Com esse prêmio individual Bom Vila que segue Agora a gente tem o Mônaco Jogão O Mônaco está na segunda posição Então líder contra vice-líder A diferença é meio bizarra, né A gente está com 36 Os caras estão com 24 pontos É muita coisa Mas não deixa de ser um jogão Aí do campeonato francês E falando no campeonato francês A gente vai liderando aqui A artilharia com 19 gols Inclusive Quem tem mais assistência A gente também Olha só 6 assistências em 12 partidas O homem está voando Em busca do objetivo dele Em busca também Do título da Champions Essa temporada Vamos tentar também Ser o melhor do mundo A gente não ganhou Uma bola de ouro ainda Isso é importante Vamos lá Fazer o melhor possível E vamos para o jogo Contra o Mônaco Ó, só uma mudança aqui Rapaziada O tio Ameni agora Foi para o banco E o Rô vela de lateral Interessante essa variação Do técnico aí E a pelota já está rolando Mais um gramado lindo aqui Padrãozinho FIFA Ai Pô, bola Opa Vai aonde, meu filho Ele conseguiu O Thomas conseguiu aí Fui rir Ele riu Ele riu por último Olha o Dono Maruma Que bola, mano A gente dá uma seguradinha Já me levantaram ali, hein O juiz manda seguir Mas foi falta Colou Agora que o juiz marcou A gente procura já um espacinho Tem muita marcação do Mônaco A gente vai levando Ai Tentei O corte ali não deu O Mônaco já está jogando bem Comparando nos últimos times Que a gente enfrentou, né Principalmente o Clube Brugge Está marcando bem melhor Mas sai jogando mal Três jogadores marcando a gente, mano Vamos girar esse jogo Queria girar, mas foi no De Jong Boa bola Passa, passa, passa aqui Passa aqui O que é ele? Ai, tentou driblar Perdeu, pô A Senso Tentou um chute, a Senso O que foi isso? Olha o Mônaco marcando, ó Fechadinho Estamos fazendo marcado Opa 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 A gente deu uma dançadinha aqui Rapaziada Se você notar que está um pouco lenta essa partida Eu não sei o que está rolando, tá? Já fiz de tudo aqui Só falta eu abrir e fechar o jogo Olha a batida Vai lá Gol Eu ia falando e a oportunidade surgiu E ele marca 1x0 Mas como eu ia falando dessa partida Especialmente essa partida contra o Mônaco Eu não sei o que rolou Que ela está um pouco lenta Não está 100% fluido E que o jogo parece que está caindo pouco FPS Não sei o que rolou Torcer para a próxima partida voltar ao normal Se não, eu vou ter que abrir e fechar o jogo aqui Obviamente vocês não vão ver Eu só não quis fazer isso agora Porque daí eu tenho que começar o jogo tudo de novo Só por causa disso Vai estar ruim Tanto é que a gente vai cortar aqui Para passar bem rápido esse jogo Final do jogo Vencemos por 1x0 Fizemos o básico Tá? Três pontos importantes aqui Vem comigo aqui rapaziada Tivemos dois amistosos contra o México Sim Dois amistosos seguidos contra o México Olha que surreal O que aí fiz aqui Mano Não sei o que aconteceu aqui Mas o Brasil jogou duas vezes contra o México É amistoso Obviamente simulei O Brasil ganhou os dois de 3x0 Outro fato curioso né Um amistoso foi no México Outro no Brasil Mas o Brasil venceu os dois de 3x0 Enfim Dei uma reiniciada no jogo Espero que não deixe a partida ruim Nem travando nem nada Para a gente trazer aqui o melhor para vocês E a gente tem mais o campeonato francês Agora contra o Nantes Que só tem oito pontos Tá? É isso Tô louco para marcar mais golzinhos O jogo contra o O jogo contra o Mônaco Que era o segundo colocado Que tinha tudo para ser um jogão Eu joguei bem rapidão aqui Vocês viram que teve pouquíssimos lances Porque mano Tava travando Tava ruim para mim Eu pensei Ah nem vou falar Vou jogar aqui normalzão mesmo Vou mostrar o resultado Porque Vai ser uma experiência ruim para eles Então foi por isso que a gente teve pouquíssimos lances Contra o Mônaco Espero que agora esteja tudo certo E vamos lá É aparentemente a gente tá 100% rapaziada Agora sim Em busca de uma partida boa Sem problemas E o Nantes tem tudo para dar aquela ajuda para a gente Porque eles estão muito mal no campeonato né Então se eles continuarem jogando Como eles estão A chance de show do PSG é grande Ó Já vamos embora Já bota na velocidade como ele gosta Mas vai o camisa 10 Vai costurando Driblou Vai fazer Bateu Cache 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 GOOOOOOOL Vamos fazer uma pergunta polêmica agora Talvez Essa versão do Lucas Centravante PSG Seja melhor da carreira dele Até melhor que aquela do Real Madrid Que a gente ganhou tudo Comentem aí Porque a gente tá marcando muito boa E estamos jogando muito Ou ainda é cedo para falar né Que a gente tem que esperar até o final da temporada Mas a gente tem um belíssimo início de temporada Jogando no lugar do Mbappé Acho que o Mbappé vai sobrar hein Vai voltar de lesão Eu não vou querer ir para a ponta não Vou ficar por aqui Ih já entregaram o ouro A gente já vai para cima Cara Ó Ele não deu o bote Ele criou coragem para dar o bote Eu driblei E lá vem PSG Leão Tocomar Vamos na pressão Ó o goleirão Sai chutando dali Lançamento procurando ele Dominamos Vem Tentou a finta Se não tivesse ninguém na cobertura Ia dar bom Olha mano Olha essa pressão do PSG Era o leão agora encostar ali Que a gente roubava essa bola O goleirão vai sair chutando Porque a gente está fazendo uma pressão alta muito boa Levantei a bola sem querer muito alto Bola volta para o Zebagios Chouameni tentou Perdeu Idale PSG De Jong Cebagios Toca para o Lucas Corri errado Corri para o lado Estava o zagueirão Valeu a pressão Valeu não Valeu sim Valeu não Olha a jogada Boa Tem três aqui A gente deu uma Uma escapadinha Mas esse cara aqui marcou bem Vai levando Vai costurando Boa jogada O passe não foi bom O passe não foi bom Lá vai ele Tem dois aqui na marcação A gente escapou do primeiro Tentei mais um drible Não deu Recuperação Olha que dá para fazer mais um agora Aí conseguimos Conseguimos Botou na frente Dá uma olhadinha Não tem ninguém acompanhando Lá vai o homem Vai fazer Vai fazer De esquerda Por que não bateu de direita Isso é muito aleatório no FIFA E me irrita Porque o jogador está com a posição boa Para bater com a perna dele boa E ele chuta com a perna errada ali Não dá para entender Aquela posição era para bater de direita Lá no cantinho Escanteio Vamos tentar Cabeçada Pegou o goleiro Bora, 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 bora Mais uma vez Já conseguimos Deixar para trás o marcador Traz para dentro Vai bater de esquerda Na trave Leão Não consegue Pressão do PSG Deu uma giradinha aqui Vai de novo No chute Explodiu Voltou para ele Fez a finta A bola escapou Bora Um contra-ataque puxando O cara veio no corpo Foi falta, seu juiz Ele veio no corpo Lá vem Cruzamento Vamos tentar na cabeça Vai, De Jong Briga Não deu Final de partida 1x0 Estava confiante E fazer uma goleada Algo do tipo Não deu Não deu Mas vem sendo Pelo menos Bom, rapaziada Vamos terminar esse episódio Por aqui Amanhã a gente volta Com 4 jogos No episódio Beleza A gente tem Champions League Contra o Leverkusen Detalhe A gente é o artilheiro isolado Com 11 gols na Champions E o Haalandinho Está em segundo Até pensei Será que seria uma boa Talvez no futuro A gente se juntar A Haaland E formar um ataque Mortal Comentem aí Beleza Só pensando Só pensando A gente tem muita coisa Com o PSG pela frente Tamo junto E até mais